de Florianópolis, porque começou hoje uma nova fase da vacinação. E quem está de volta depois do recesso, período de férias, e também da licença paternidade, do nosso Eduardo Cristófoli, que agora atualiza para a gente a situação da vacinação aqui em Florianópolis. Oi Edu, aí você confirma para mim, mas pelo que eu vi hoje, está sendo priorizada a segunda dose da vacinação para as pessoas aqui na capital catarinense. É isso, meu caro Eduardo Cristófoli, seja bem-vindo mais uma vez à informação ao vivo. É contigo. Boa tarde, Zanotto. Boa tarde a todos. Muito obrigado. É isso, hein? Só para quem tem 78 anos ou mais, e só a segunda dose. Nós estamos aqui na Beira Mar Continental, onde o pessoal pode fazer a vacinação, tanto de carro, quanto também os pedestres, né? Essa é uma das alterações deste ponto, que até então era só de drive-thru, só podia vir de carro, e a partir de hoje, então, o pessoal pode vir também a pé. Mais de 400 pessoas já foram vacinadas só nesse ponto aqui. Mas eu reforço, hein? É só para quem tem 78 anos ou mais e já recebeu a primeira dose. É só a segunda dose que o pessoal está aplicando nesse momento aqui, e também nos seguintes locais aqui da capital. Também tem drive-thru no centro de eventos da UFSC, lá os pedestres também estão sendo vacinados, e tem ainda drive-thru na Polícia Rodoviária, lá na SC-401, no norte, e drive-thru também no antigo aeroporto. Então, de carro, no antigo aeroporto, na Polícia Rodoviária, lá da SC-401, né? Na Universidade, lá da Polícia, e também no centro de eventos da UFSC. E a pé você pode tanto optar por ir lá na UFSC, ou então aqui na Beira-Mar Continental. Reforço mais uma vez, só para quem tem 78 anos ou mais, e aí tem que trazer um documento com foto. E, além disso, tem que trazer também o cartãozinho, né? Para comprovar que você já recebeu a primeira dose, e aí o pessoal, então, aplica a segunda dose. O pessoal estará trabalhando aqui e também nesses outros pontos que eu comentei, até as quatro horas da tarde. E em relação às demais idades, aí a Prefeitura está aguardando, então, o repasse de mais doses por parte do governo do Estado, para, então, divulgar como é que vai ser a logística no decorrer da semana que vem. Por hoje, hoje, então, só quem tem 78 anos ou mais e a segunda dose. Voltamos ao estúdio.